Desejo ter um diploma reconhecido internacionalmente e uma profissão solicitada. Comece o caminho para o teu sonho como Arrakos. Fazemos o recrutamento e admissão de candidatos estrangeiros às universidades russas. Arrakos tem 30 anos de trabalho bem sucedido no campo do ensino internacional. 20 universidades russas prestigiosas com uma história de 100 anos. Mais de 500 programas em medicina, engenharia, economia e ciências humanas. Treinamento em russo, inglês e francês. Escritórios de representação em diversidades russas. Em 72 países do mundo, as universidades de Arrakos são instituições de ensino superior e inovadoras, com os mais crescentes equipamentos. Arrakos presta os seus serviços desde a primeira consulta no teu país de residência até a obtenção do diploma. Durante os seus estudos, pode trabalhar e depois de receber o seu diploma russo, pode ficar na Rússia. Vai realizar o seu sonho conosco. Terá uma vida feliz e de sucesso. Estamos esperando por si. Estude na Rússia. Vai nessa. É do russia.ru